E o PROCON de Rio das Ostras tem recebido muitas reclamações dos consumidores sobre golpes virtuais. Somente este ano houve um aumento de 50% no comparativo com o primeiro semestre de 2022. O órgão elaborou uma cartilha sobre os diferentes tipos de fraudes e como elas são aplicadas. Acompanhe. Quem nunca recebeu um link falso, de origem duvidosa, por mensagem de texto ou e-mail? A maioria que eu recebi não tinha contato nenhum comigo, não tinha vínculo com minhas contas, então deletei. O último agora foi o Imposto de Renda. Suspeitou na hora? Na hora, porque eu já tinha ouvido que a Receita Federal não encaminha documento, nada por e-mail, então deletei logo. Já recebi algumas pelo WhatsApp, querendo a senha, né, para recadastrar o número. Aí com isso acaba trocando a linha, né, trocando a linha de aparelho. Se não for da própria operadora ou de algo que a gente, né, não tem uma certeza de que seja, a gente acaba se prevenindo um pouco, né. Difícil encontrar quem ainda não tenha passado por essa situação. E aquele boleto sem procedência de alguma conta bancária que você não tem ou compra que nunca fez? Recebo pelo celular, mas eu nem respondo. Eu apago logo. Tem que ficar atento? Tem que ficar atento, se não, do jeito que está hoje em dia, muita coisa. Já recebi, mas não cheguei a cair. E o que você fez quando recebeu? Eu deletei. Esses dias mesmo me enviaram assim, você recebeu não sei quantos mil, clique nesse link. Aí, né, tem que ser muito, né, desligado para... Aí eu deletei, bloqueei e deletei. Os golpes virtuais são cada vez mais frequentes e muita gente tem sido vítima dos estelionatários. Em Rio das Ostras, por exemplo, o Procon identificou nos primeiros seis meses do ano um aumento em 50% no comparativo com o primeiro semestre de 2022 das denúncias de consumidores que foram lesados e caíram em fraudes praticadas pela internet. Os golpes virtuais, eles vêm acontecendo com uma frequência muito grande, né, e são medidas que são feitas falsificando páginas, falsificando informações, fazendo-se passar por outras pessoas para que levem os consumidores e qualquer tipo de pessoa a um tipo de equívoco. Ela é induzida a um erro e acaba transferindo valores, efetuando pagamentos de falsos produtos, de falsos serviços, vindo a, infelizmente, cair nesse golpe. No Procon, atualmente, o golpe que tem o maior volume de reclamações, de denúncias, é o de produtos falsificados, produtos que não existem, são produtos que nunca vão ser entregues ao consumidor final. Eles são anunciados, eles têm um preço muito mais em conta, mas ele nunca é entregue porque é uma propaganda falsa, ela não existe. Muitas das vezes, os consumidores são levados a clicar em produtos, anúncios das redes sociais, entendeu? E quando clicam nessas redes sociais, são levadas para uma página que ela tem a aparência de uma página comum, né, de uma página legal. Só que ela não tem o cadeado de segurança, ela não tem informações que são precisas que lhe garantem a segurança de realizar aquela compra. Quando os consumidores efetuam compras nessa página, são gerados até pedidos falsos. Sai lá o número do pedido, sai tudo, só que quando entramos em contato com as empresas verdadeiras, aquele pedido nunca existiu. Foram tantos casos que o órgão decidiu elaborar uma cartilha relacionando os mais praticados, para alertar a população. Tem o golpe pelo WhatsApp, do link falso, da transferência por Pix e muitos outros. O material foi distribuído a moradores da cidade. O consumidor deve sempre prestar atenção no que ele está fazendo, verificar os certificados de segurança do site, da página, não clicar em links que são encaminhados nas redes sociais, por mensagens, entendeu? Se prevenir da melhor maneira possível. Se a oferta for muito vantajosa, desconfie. Se não houver um período de propaganda, como a Black Friday, eventos que dão descontos, desconfie, pois pode ser uma armadilha e o barato vai sair muito caro. Durante o primeiro semestre deste ano, o PROCON de Rio das Ostras realizou mais de 3 mil atendimentos. Pelo menos 10% dos casos foram sobre denúncias e reclamações dos golpes virtuais. Os prejuízos são inestimáveis e podem passar facilmente da casa dos mil reais. O coordenador do órgão explica que os estelionatários se passam por pessoas próximas para obter vantagens. É importante que as vítimas utilizem outro meio de contato para analisar a situação. Foi clonado em formas familiares, porque o primeiro alvo são eles, para que eles repassem dinheiro, repassem valores para contas bancárias. É sempre com a mesma informação que trocou de número, o celular quebrou, enfim. São sempre essas mesmas desculpas que são voltadas para iludir, enganar os seus parentes mais próximos. Orientamos que ela busque um outro meio de contato. Então, se esse contato foi via WhatsApp, mensagem, busque telefonar, falar ao vivo, pessoalmente, com aquela pessoa, buscar o contato para confirmar se efetivamente aquela pessoa está necessitando daquele pedido ou não. Segundo o artigo 171 do Código Penal, os golpes virtuais são crimes de estelionato. As vítimas devem sempre fazer o registro na delegacia. Na cidade, o PROCON funciona no Centro da Cidadania e a cartilha também está disponível de forma digital na página do PROCON, no site da Prefeitura de Rio das Ostras. A informação é o ponto base, é o ponto chave. Se eu souber que aquela situação que eu estou vivendo se parece a um golpe, eu vou pensar duas vezes em efetivar aquela situação e a nossa cartilha também traz. Se, infelizmente, você que está nos assistindo já foi vítima desse golpe, ela também explica o que você deve fazer mediante a cada um dos golpes que constam na nossa cartilha. Olha, excelente, hein? Excelente conteúdo, altamente esclarecedor. Você pode ter a cartilha de prevenção aos golpes virtuais no PROCON de Rio das Ostras, que funciona no Centro da Cidadania. O endereço é Rua das Casuarinas, 595, bairro Âncora, ou na página da Prefeitura. O endereço eletrônico é riodasostras.rj.gov.br.procon. E aí